Olá amigos, hoje no quadro é assim que se fala, vamos falar sobre a pronúncia de algumas palavras que são pronunciadas de forma errada. A primeira delas é relacionada a intervalo, tivemos um a pouco. Um intervalo, um intervalo de tempo, é chamado também de ínterim e não ínterim. Nesse ínterim é uma locução, nesse ínterim está errado, é nesse ínterim. É uma palavra proparoxítona, ínterim com acento e não ínterim. Isso se deve a essa confusão toda porque a maioria das palavras da língua portuguesa terminadas em ín são oxítonas. Amendoim, Itaim, Ruim. Então, como a maioria das palavras é oxítona, nós tendemos a dizer ínterim, mas a pronúncia correta é ínterim, intervalo de tempo. Outra expressão também muito usada de forma errada, até pelos próprios, é advogado. Infelizmente, ouvimos até pessoas formadas na área de direito dizer advogado. É advogado. Quem contrata um advogado, com certeza vai contratar um mau advogado. Quem contrata uma advogada também, contratem, portanto, um advogado e uma advogada. Outra expressão latina, grosso modo. De modo grosseiro, superficial. Estou falando isso grosso modo. Grosso modo é isso. E não a grosso modo. Não existe essa preposição a. É uma locução latina que deve ser pronunciada sem a preposição a. Grosso modo, portanto. Essa é a dica de hoje. No quadro, é assim que se fala. Semana que vem estamos de volta. Um grande abraço. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto